Adivinhe o personagem do filme, novela ou desenho pelos emojis Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal Adivinhe o personagem do filme Homem-Formiga Adivinhe o personagem do desenho Ladybug Adivinhe o personagem da novela Juma Mahua Adivinhe o personagem do filme Simba Adivinhe o personagem do filme Moana Ah, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Adivinhe o personagem do filme Rainha Má Adivinhe o personagem da novela Dulce Maria Adivinhe o personagem do filme Gamora Gamora Adivinhe o personagem do desenho Sr. Sirigueijo Adivinhe o personagem da novela Adivinhe o personagem do filme Adivinhe o personagem do filme Coringa Adivinhe o personagem do desenho Patrick Estrela Adivinhe o personagem do desenho Adivinhe o personagem do filme Gato de botas Adivinhe o personagem do filme Meilin Lee Adivinhe o personagem do desenho Adivinhe o personagem do desenho Cosmo Adivinhe o personagem do filme Relâmpago McQueen E então galera O que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários Qual foi a sua pontuação? E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir Beijos galera e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!